Gente, hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa que talvez vocês vão ficar um pouco bravos comigo Porque eu tô aqui no Dress to Impress, aquele novo fashion famous do Roblox E eu vou fazer o quê? Eu vou copiar a roupa das pessoas, mas não é de qualquer um Eu vou pegar aquele pro player, gente, que joga muito aqui e que sabe fazer aquela roupa super chique E eu vou imitar essa pessoa e tentar irritar ela, gente Eu acho que vão brigar comigo, não sei o que vai acontecer nesse vídeo Mas deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá! Eu estou sentindo uma treta! Gente, seguinte, eu fiquei aqui olhando a última partida pra ver quem ia ganhar E quem ganhou foi uma tal de Elisa Mine Girl, deixa eu ver cadê ela, gente Essa aqui, gente, então eu vou imitar ela, vamos ver o que ela vai colocar Ai meu Deus, não posso perder ela de vista, ela colocou esse vestido aqui Eu nem entendi o tema, gente, mas eu vou só seguir, tá? Eu só vou imitar ela e espero que ela não fique brava comigo Gente, o que é Greek Meet? Eu não faço ideia que tema é esse Tá, vamos lá, ela tá indo pra lá, ela colocou esse vestido, ok Tá, o que é isso que ela botou? Ah, esse corceu, acho que é isso, beleza, tá? Gente, será que ela reparou já que eu tô copiando? Olha, tem mais uma menina aqui que parece que tá copiando Misericórdia Misericórdia, agora, gente, calma aí, calma aí Eu preciso fazer um negócio que ela fez Aqui ela fez de azulzinho, bem claro Ela fez mais alguma coisa? Acho que aqui tá branco Gente do céu, ai calma, tá muito complicado isso aqui Tá mais azulzinho escuro Negócio mais assim, gente, mais opaco Não vai ficar idêntico, né, gente? Não vai ficar idêntico dos idênticos Ai, Senhor Cristo amado Cadê ela? Tá, eu preciso pintar o vestido de azulzinho também Socorro Aqui Ok, azulzinho bem clarinho, gente Deixa eu ver, ela tá colocando coisa ali Ai, eu tenho que pintar o top da blusa Gente, o importante é a gente tentar ela deixar mais parecido, né? Ela não vai ficar igual, igual, porque é difícil copiar Tá, ela colocou esse cabelo ali pro lado, meio ruivo Cadê? Cabelo meio pro lado, ruivo Cadê, gente, esse cabelo? Esse aqui, esse aqui Tá, é meio ruivo que ela colocou, gente? Acho que é assim, não sei Calma Socorro Cadê ela, gente? Cadê ela? Tá, eu acho que eu tô parecida Tá, ela colocou que salto Que salto rosa Cristo amado, ok Deixa eu voltar pra esse aqui, ó, gente Porque tá muito errado isso aqui Esse aqui azulzinho Gente do céu, eu não sei mexer nesses troços aqui Por isso que eu sempre perco Ah, esse aqui tá de uma cor bem específica Amarelo E o quinto tem que ser... Gente, cadê o quinto? É o primeiro? Gente, cadê esse negócio aqui? Por que não tá ficando... Oxê! Ah, é do vestido Nossa, gente, eu sou muito lerda Eu sou muito lerda Perdão, gente Tudo errado Tudo errado Tudo errado Eu perdi já, menina Ai, tá lá no VIP Tá, deixa eu pintar o calçado de que cor? Amarelo, amarelo, amarelo O que ela colocou na cabeça, gente? Ela colocou uma coisa de flor Uma coisa de flor? Onde é que tem isso? Gente, ainda bem que eu tenho VIP, né? Se não... Misericórdia Onde é que ela achou esse negócio de flor? Meu Deus Será que era aqui? Ela colocou um negócio também Calma, deixa eu ir de atrás dela Volta aqui, moça Cadê, cadê? Eu perdi total ela Aqui, 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 aqui Ah, aqui tá o negócio, gente Ok Amarelinho, amarelinho Ai, gente, eu vou colocar qualquer cor Tá Eu não sei o que ela colocou ali mais Mas, gente, vamos lá que eu tenho que botar um rosto Vamos colocar um rosto Ah, eu tenho que esperar o dela, né? Pera, deixa eu ver Gente, ela colocou um colar assim, tá? Gente do céu A minha coisa da cabeça tá um pouco diferente da dela Deixa eu escurecer mais Gente, aqui Meu Deus, eu sou muito enrolada Perdão, gente Meu Deus, calma Que rosto ela colocou, meu Deus? Calma Não foge, moça Calma Ai, gente Eu não sei Eu vou tentar aqui achar um parecido Mas eu não tenho certeza que eu vou conseguir colocar um igual Será que esse aqui? Ai, meu Deus Eu sou ruim de memória também Gente, a base do meu sapato tá de outra cor Calma aí Deixa eu colocar um amarelinho aqui também Beleza Que eu acho que o dela tá assim, né? Deixa eu ver se eu acho aquele colar dela Porque eu não tô achando Calma, calma É ela aqui Ah, não é não Gente, eu perdi a moça Gente, eu tô ficando até fonta já aqui nessa história Eu tô ficando muito tonta Gente, ela saiu do server? Eu não sei Eu perdi Gente do céu Aqui É ela Ai, ela mudou a saia Ai, é sério isso? Calma, calma, calma Vou ter que tirar o vestido Vou ter que colocar essa saia Gente, no último segundo Ela deve ter visto que eu tô copiando ela Ela deve ter muito visto que eu tô copiando ela Tá, calma Eu tô um azul totalmente errado no dela Gente, cadê essa saia que ela colocou? Misericórdia, misericórdia Não Não vai dar tempo Eu esqueci onde é que é aquilo, gente Aqui Aqui, ok, ok Eu acho que é isso que ela tá, gente Eu não tenho certeza Eu tô com a escolha errada Vai ser isso, gente Meu Deus do céu Tá Eu acho que eu fiquei o mais parecida possível Eu tentei Vou dar 3 pra todo mundo Eu só vou dar 0 pra menina que eu copiei Né, porque assim Eu quero ganhar dela Ela mandou uns 3 pontinhos agora que eu fui ver Nossa, ela tava mais puxada pra um roxo Agora que eu fui enxergar, gente Vou dar um Atenas Nossa, ela fez Atenas Deuses místicos É isso Meu Deus, gente Eu passei um sufoco aqui pra copiar ela Nossa, eu vou dizer Ela me copiou Ela mandou Que isso A gente vai fazer uma pose aqui Fazer várias poses Nossa, ela falou Ah, você que copiou Nossa, gente A minha ficou mais puxada pra um azul Ia dar pra um lilás Porque eu sou cega E eu não consigo diferenciar a coisa Gente, ela tá muito brava Ela tá muito brava Você que copiou na cara dura Eu não A minha tá melhor Gente, vou tentar irritar ela Não repitam isso jogando, gente Porque é muito chato ficar imitando os outros, né O jogo cada um tem que fazer a sua roupa Olha essa, gente Que chique Melhor só se for no mundo invertido Gente, a treta Calma aí, calma aí Que agora o negócio tá ficando interessante Eu vou ganhar de você Ai, Raquel Eu perco, né Meu Deus Mas a minha ficou muito estranha Porque eu não consegui copiar 100% Gente, olha que bonito isso aqui Nossa, o povo fez uma skin tão bonita Ela não tava nem pegando pelo Eu só queria saber de copiar, entendeu Será que eu imito ela de novo Na próxima partida? Eu tô pensando em imitar ela de novo Só pra irritar mais um pouco Olha só, gente Que ela mandou no chat Se as pessoas aqui forem injustas Você ganha mesmo Nossa, gente E os vencedores são... Ó, nenhuma de nós duas ganhou, gente Será que a gente empatou? Gente, daí chega lá Ela perdeu só por minha culpa, né Porque daí ninguém votou Eu tive mais votos que ela Calma aí, eu vou dizer pra ela Cadê? Eu tive mais votos que você Olha, gente Agora dá pra comparar bem a roupa aqui, ó Gente do céu Nossa, eu quase acertei aqui algumas coisas Só faltou essa parte e a cor ficou toda errada Mona, nem pra você pintar da cor Certo? Ela me julgando horror, gente Gente, eu vou copiar ela de novo Na próxima partida Vocês vão ver E eu vou irritar ela de novo Então bora lá Bora lá, gente O tema agora é traje de festa E eu vou imitar ela de novo Cadê? Cadê? Aqui Aqui, achei, achei, achei Gente, agora ela vai ficar muito brava comigo Eu tenho certeza que ela vai ficar muito brava comigo Calma Ela parece que tá fugindo Não sei Pera, lá vamos nós Lá vamos nós Que saia é isso, gente? Ela botou mil saias ao mesmo tempo Gente do céu Eu não sei o que ela botou Pera, eu botei errado já Já comecei errando Pera, 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 pera Deixa eu ver de novo Ela botou uma maiorzinha Ai, essa aqui Beleza, beleza Gente, eu perdi ela Nossa, o Bobo tá fazendo umas Winix aqui Onde é que ela achou isso? Ah, essas mangas aqui Ok E um vestido Onde é que ela pegou esse top? Gente do céu Onde é que ela pegou? Ah, será que é esse aqui? Ah, passada, gente Passada Ah, tá Ela colocou um negócio de glitter Gente, glitter Mas tem como pintar de rosa Ou é um negócio pronto? Nossa, gente Agora eu me lasquei Ah, aqui, ó Perfeito E perfeito Agora aqui a saia também A saia também E aqui Ok, gente Tá igualzinha Tá igualzinha Ela tá olhando Ela tá olhando Gente, essa aqui eu vou conseguir imitar direitinho Gente, calma Eu não sei se é esse negócio que ela pegou Tá errado Não é esse aqui não Cadê a asa? Gente, calma Eu perdi O que eu tenho que botar? Eu tenho que botar um igual dela Calma Gente, cadê? Ah, aqui, ó Aqui, perfeito Bom, agora eu tô igual Gente, ela tá procurando uma asa Mas ela não tá achando E o tempo tá passando Gente, ela tá fugindo Ela não vai em lugar nenhum Vai acabar o tempo Ela não colocou nada Ai, gente Que erro Que pecado Ela tá andando Pra lá e pra cá Ela vai botar cabelo Qual cabelo que ela vai colocar, gente? Cabelo preso atrás Cabelo loiro Ah, o cabelo preso atrás só Acho que é isso, né? Ok, esse aqui Ela não pintou Ela não fez nada Ai, aqui uma asa Ai, ela colocou dois cabelos Beleza Tá, eu vou colocar Cadê, gente? Perdi Pera, deixa eu tentar colocar o mesmo cabelo que ela colocou Que ela colocou dois E daí Ela pintou da mesma cor? Foi isso? Não, não, não O que eu tô fazendo? Tira Gente, eu tô perdendo muito tempo só aqui Não, eu vou tirar esse cabelo, gente Senão eu vou perder muito tempo Cadê ela? Olha lá, olha lá, olha lá Achei, achei, achei Ela tá no VIP O que que ela pegou? Um sapato alto? Gente, pera aí Deixa eu enxergar Ela tá com dois cabelos, gente Não tô entendendo Uma coroa, uma coroa, uma coroa Peguei a coroa Eu preciso desse sapato alto aqui Que ela colocou, gente Será que é esse aqui? Mas o dela tá sem meia Ah, tá igual Boa Colocar um rosinha Gente, o rosinha dela Ela é bem fraco Coisa de paleta, sabe, gente? Ah, e o da asa? Eu acho que é esse aqui Pera Deixa eu colocar Cadê a asa? Não tenho certeza Acho que é isso, gente É próximo disso Acho que ela fez isso aqui Que eu acabei de fazer, gente É o parecido Eu preciso achar esse colar de coração também Ela colocou um rosto Que tem um coraçãozinho No canto do olho Tá, ela colocou um olho fechado Gente, o tempo tá acabando Olho fechado, sobrancelha E boquinha Cadê? 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 Olho fechado Sobrancelha E boquinha Pronto Foi, 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 foi Gente, agora Cadê esse colar? Ela vai botar uma coisa paga Não, não Por favor, moça Não coloca uma coisa paga Mentira Não, eu não vou comprar Gente E agora Ela vai pegar uma bolsa Será? Ela vai pegar uma bolsa Gente, eu vou ter que pagar Até que vai dar tempo Vou ter que pagar 150 Robux Ai, meu Deus Comprei Vou pegar E agora Que cor que ela colocou? Ela colocou uma coisa de paleta Será? Não faço ideia Que estampa é essa? Meu Deus E agora? Calma, não é essa também Não deu tempo, gente Mas ficou muito parecida Ai, meu coração Gente, agora que eu vou ver É o chat Agora tu vai ver Meu Deus Foi longe pra me copiar agora Gente, olha que bonitinha essa aqui Ela tá muito brava Ela ficou muito revoltada Que eu até comprei a bolsa Pra imitar ela Copiona Gente, a Natasha Tá me copiando Meu Deus O povo ali Tá tipo Eita Eu sou a original O exposed Ela tá me copiando Gente, eu vou fazer Umas poses aqui Gente Será que os inscritos Vão ficar contra mim Que tem uns inscritos aqui? Gente, eu não sei Que isso? Vocês estão do lado dela A menina é a Verdadeira Nada original Mas e agora? Quem será que vai ganhar? Nem colocou a mesma textura Poxa, tá me julgando Porque eu não achei Gente Aqui, ó As winks Gente, olha Essas aqui estão muito chiques Gente, olha só A skin dessa menina Que linda que ficou Nossa, sério Eu achei essa aqui A mais bonitinha de todas Que desfilaram Ficou tipo uma fada coquete É uma fada coquete Literalmente E os vencedores são Gente, será que eu ganho nela? Ah, mas vamos ver o pódio Vamos ver o pódio Aquelas gêmeas ganharam Gente, eu quero muito ver Se eu vou ganhar dela Eu ainda ganhei dela Vamos atirar e mais pontos Viu? Eu sou a original Gente do céu A treta Gente do céu Gente, eu acho que ela ficou muito brava Mas pessoal Esse foi o vídeo de hoje Lembrando que foi apenas uma brincadeira Elisa, se você for inscrito E estiver vendo esse vídeo Um beijo pra você Eu não queria te irritar Eu juro Mas é isso pessoal Não esquece de se inscrever aqui no canal E deixar o seu like Eu falei sequência errada, gente Não esquece de deixar o seu like E se inscrever aqui no canal É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Ah, usa o StarCode Panda E só foi교ệ aqui no canal E aí